Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o Santos relaciona 23 atletas para a partida de amanhã contra o Esporte Clube Recife, e tem novidade na lista dos relacionados, o Wesley Patati está de volta. E o Pedrinho, hein? Não está na lista dos jogadores relacionados. Quero falar também sobre contratações. Após anunciar bilhar-se, o Santos segue ativo no mercado, e pode anunciar mais três jogadores nas próximas horas. Dois, o Santos praticamente desistiu de contratar, você vai saber tudo aqui no Varanda. Deixe o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xBet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xBet você tem bônus de até 300 dólares, e pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Copa do Brasil, Olimpíadas, tudo pra você na 1xBet. É claro que você precisa utilizar o cupom do canal pra ter um bônus ainda maior. Anote aí, VFutebol, VFutebol. E ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e apoia o canal Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você? Tá na tela, meu amigo varandeiro. Tem Juventude Fluminense hoje pela Copa do Brasil? Eu já palpitei, hein? Olha, tá com cara de empate esse jogo. E tem Esporte e Santos amanhã. É, meu amigo. Aí não tem pra ninguém. Aí não tem qualé, qualé. Vai dar peixe. Então corre lá, faça o seu palpite na 1xBet você também. O link está fixado nos comentários. O XBet, parceira do canal Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouco sobre o Santos? Falar um pouquinho sobre o Peixe, o Santos Futebol Clube, que joga amanhã contra o Esporte Clube Recife. Jogo na Vila Belmiro, às 21h30. Pra esta partida, mais de 10 mil ingressos já foram comercializados. A expectativa é que o Santos tenha o maior público no Campeonato Brasileiro da Série B, jogando em casa, claro, na Vila Belmiro, né? Desconsiderando a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em Londrina. A expectativa é de um público próximo de 15 mil torcedores amanhã, 21h30. E pra esta partida, o treinador Fábio Carilli deve repetir a mesma escalação que jogou contra o CRB na última partida, no empate do Santos Futebol Clube, fora de casa, em 1x1. Pra este jogo, Carilli vai ter Serginho Maravilha na meia, Otero pela direita, Guilherme e Rúlio Furt, né? Mais uma vez, é esse o quarteto ofensivo do Santos Futebol Clube. Tá na tela pra você o time do Santos para a partida de amanhã, sem novidades. Gabriel Brazão, Sherman, Gil, Jair e Escobar. Pituca, Schmidt e Serginho Maravilha. Otero, Guilherme e Rúlio Furt. Este é o Santos para enfrentar o Esporte. E olha, o Carilli, se não tem novidades no time titular do Santos, tem novidades entre os relacionados, hein? O atacante Pedrinho não vai para o jogo amanhã. A princípio, o Santos não informa nenhuma contusão com o Pedrinho. É uma opção técnica do treinador Fábio Carilli, que corta o Pedrinho dos relacionados e coloca o Wesley Patati. O atacante Wesley Patati volta a ser relacionado após negociar sua saída do Santos Futebol Clube. Chegou a receber três propostas, duas do futebol ucraniano e uma de Israel. O Santos optou por manter o Wesley Patati. O jogador volta a estar entre os relacionados para o jogo de amanhã. E uma outra novidade é no meio campo, Alisson. Alisson volta a estar entre os relacionados, né? O jogador meio campista, volante Alisson, que não estava ali aparecendo nas últimas partidas, voltou a ser relacionado pelo treinador Fábio Carilli. Dos jogadores jovens, jogadores da base, Miguelito não estará entre os relacionados. Matheus Xavier também não estará entre os relacionados e nem o meio campista Ian. Vamos à lista dos jogadores para a partida de amanhã? Tá aí, dois goleiros. Brazão e Diógenes. Quatro zagueiros. Gil, Jair, Alex e João Basso. Cinco laterais, hein? Xermon, Rodrigo Ferreira, Rainer, Gonzales, Cobar e Souza. Volantes, Schmidt, Pituca, Rincón, Alisson e Sandri. Muito volante, hein? Cara, ele adora um volantão. Meias, Serginho Maravilha. Pontas, Guilherme, Otero, Wesley, Patati, Patrick e centroavantes, Furti e William do bigode. Tá aí o Santos, portanto, para a partida contra o esporte. Você viu os relacionados e também o provável time. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre mercado da bola? Vamos falar sobre contratações? Após apresentar bilhar-se, o Santos segue ativo no mercado e o Sofa está muito próximo de ser contratado pelo Santos. O jogador acerta os últimos detalhes da sua renovação contratual no Catar para ser emprestado ao Santos Futebol Clube por uma temporada. E o Sofa deve chegar ganhando aproximadamente 150 mil reais no peixe por um contrato de um ano de empréstimo. E o Sofa, 30 anos de idade, o jogador que é da Gâmbia e na última temporada no Catar marcou 10 vezes, né? Em 28 partidas, balançou a rede 10 vezes mais. O Almarquia, o seu clube atual, acabou sendo rebaixado no futebol do Catar. Antes de jogar pelo Almarquia, ele tinha atuado também pelo Boa Vista, onde acabou marcando 36 gols na sua passagem pelo clube português. Portanto, o Santos, por detalhes, para contratar o jogador e o Sofa de Gâmbia. Meus amigos varandeiros, um outro jogador que o Santos insiste e quer contratar é o Endel Silva, brasileiro que joga no futebol português, revelado pelo Flamengo. O Santos ainda tenta a liberação de o Endel Silva junto ao clube português. Entre Santos e o atleta está tudo certo, mas o Porto quer mais dinheiro e tenta realmente valorizar o jogador brasileiro. O Endel Silva tem 23 anos, é um dos destaques do Porto B e é um jogador que tem aprovação de Fábio Carilho. O Carilho gosta do atleta e quer o jogador na Vila Belmiro, mas a proposta do Santos ainda não agradou o clube português. O Santos quer pagar 500 mil euros pelo empréstimo, mais 2 milhões e meio de euros, abatendo já os 500 mil euros do empréstimo no final para a compra do atleta, o jogador que chegaria por um ano e meio ao Santos Futebol Clube. Vamos aguardar, esse desfecho deve acontecer nas próximas horas, o Santos insiste pela contratação do jogador que atua no Porto. Um outro jogador muito próximo do Santos é Renan dos Santos, o goleiro que atualmente está no Juventude, é o terceiro reserva do Juventude e está muito próximo de acertar com o Santos. Entre as partes está tudo certo, questões burocráticas ainda afastam Renan dos Santos da Vila Belmiro. Isso deve resolver nas próximas horas, até porque essa novela com o Renan já dura algum tempo. Inicialmente o Santos avaliou outras possibilidades, mas também não conseguiu avançar e Renan dos Santos, neste momento, é o favorito para ser contratado para a meta do Peixe. Ele chegaria realmente ali para ser o reserva imediato do goleiro Gabriel Brazão. O Santos praticamente desistiu das contratações do zagueiro colombiano Romainhã, não avançou nas negociações com o Romainhã e também com o Cavaleiro. Jogador Cavaleiro, nascido em Angola, naturalizado português, dificilmente será contratado pelo Santos. Os valores são altos da operação e o jogador ainda tem mercado no futebol europeu e tem propostas, seu staff está avaliando. Portanto, Cavaleiro, Ivan Cavaleiro, dificilmente vem para o Santos, praticamente desistiu o Peixe de contratar o atacante português. E o Romainhã também não houve acordo, portanto não vem para o Santos Futebol Clube. É, meus amigos varandeiros, está aí as informações do Santos para você ligado aqui na varanda mais famosa do Brasil, janela de transferência a todo vapor, o Santos segue realmente ativo no mercado e quer anunciar pelo menos mais quatro jogadores até o final da janela. Alexandre Galo está trabalhando ali para tentar reforçar o Santos. Mas não esperem grandes contratações, serão contratações nível Billy, Billy, Billy Arce, que vai precisar de uma semana para vestir a camisa do Santos e estrear com a camisa do Peixe Billy Arce, que ontem concedeu entrevista coletiva na Vila Belmiro. É isso, meus amigos, informações do Peixe aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera, tchau!